E você, o que você vai fazer aqui? Eu vou passear aqui Passear? E você sabe o que está acontecendo aqui? O que? É uma amostra capixaba de audiovisual Você sabe o que é audiovisual? Não faz nem ideia? Não Visual, vai dar a palavra visual, não é? Audio é como se fosse para ouvir linguagem Linguagem visual É mais ou menos isso, entendeu? Você acha que filme pode ser audiovisual? Claro, pode ser também Vou passar! Simos pasivos! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto